Vinte as atacantes falando mal com o Luciano. Vamos ao vivo pra lá. A nova esperança dos corinthianos. Eu acho que parou de fazer gol um pouco. É momento, né? Naquele momento quando a gente estava um ajudando o outro. Não é que não ajuda. O futebol é momento. O momento está lá em cima, o momento abaixo pouco. Então a gente está num momento de recuperação. E eu e o Luciano, ou quem vai entrar, não sei, a gente vai fazer o máximo pra ajudar fazendo gols, dando raça e, se Deus quiser, com a vitória diante dos adversários. Acho que, é que nem o Mauco falou, é o momento. É o momento da equipe. Agora a gente está em reconstrução, querendo ou não. Acho que o Tite está achando a melhor forma de encaixar a equipe de novo. Os jogadores estão empenhados nisso. Acho que é questão de tempo também. Quem sabe, já sábado, a gente possa vencer, possa convencer. Espero que sim. Mas a gente está bem focado, bem tranquilo, porque isso é um momento. Quando passar também, a gente vai sair os gols naturalmente. Meu, do Mauco, de qualquer outro atacante. Então, a gente está bem tranquilo quanto a isso. Caiu o sinal lá do Corinthians, o setor do Corinthians, o Luciano e o Mauco falando, o Luciano voltando de contusão e o Mauco, que está voltando da seleção sub-20. Já voltamos, retomamos o sinal, continuamos com o coletivo pra você. Serve disso tudo hoje pra vocês, três anos depois? Vocês aí com essa responsabilidade? Quem sabe aí que vocês não são, fazem como eles fizeram? Serve sim. Um jogador excelente. Acho que a gente tem tudo pra isso também. Acho que a gente tem tudo pra isso também. Acho que não só eu, como o Mauco, o Romero, o Mendonça e o Lobby. A gente tem tudo pra isso, pra fazer gols e pra ajudar a equipe do Corinthians. Eu também acho que a gente tem tudo pra dar certo. Um ajudando o outro, não tem concorrência. Como eu falei aqui, ele perguntou. Todos são parceiros. Se tá faltando isso aqui, eu chego no Mendonça e o Mendonça, falta isso. Ele chega em mim, falta isso. Então, não tem concorrência. Todo mundo é amigo, parceiro. Então, um tá fazendo pra ajudar o outro. Malcom, você falou muito aí, você viu o pedido do Tite de recompor, ajudar o lateral até o fim. Mas eu me lembro que depois que você marcou dois gols contra a portuguesa, ele disse, eu falei pro Malcom, como é bom ficar dentro da área, porque ali a bola sobra pra fazer gol. Por esse jogo de sábado, você pretende jogar também não tão preocupado só em marcar, mas também fazer gol, já que é uma coisa que o Corinthians tá precisando? Por esse jogo, pretendo ajudar o máximo na marcação e entrar bastante na área, como o professor vem pedindo, pra todos os atacantes de beirada. Primeiro, Luciano, o ano passado, as pessoas talvez não se deram conta, mas você foi vice-artilheiro do time na temporada. Fez muitos gols, né? Porque se não me lembra, foi 15 ou 16? Sim, 15. 15 gols, 15 gols na temporada passada, que é um número expressivo. Esse ano até agora, até por causa desse número e por tudo que aconteceu com você esse ano, de lesão, tem sido um pouco decepcionante pra você esse ano e ainda dá pra recuperar terreno pra conseguir fazer esse número de novo aqui no Corinthians? Tem sido, sim. Muito ruim, pelo que eu fiz ano passado e até agora não tive aquela sequência boa. Acho que depois da lesão agora eu tô voltando, tô voltando bem. Espero estar retomando essa pegada que ainda dá, sim. Dá pra fazer vários gols com a camisa do Corinthians esse ano ainda. Você tem meta? Sempre tenho metas. Ano passado era de 15 gols, eu, graças a Deus, concluí. Esse ano era 20, vou correr atrás. Legal. Agora, pra você, Malcom, que tipo de confiança que aumenta pro jogador disputar um Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, ser elogiado, porque vocês foram bastante elogiados pela campanha que vocês fizeram, como é que aumenta essa confiança pra voltar pro Corinthians? A confiança aumenta quando a gente pega uma seleção Portugal, que são equipes muito qualificadas, Sérvia, que também, um paredão à zaga deles, muito bem treinado. Dá mais confiança, voltar, saber que ganha um pouco mais de experiência lá, mesmo a gente todos sendo jovens, e um passando a experiência pro outro. Então, eu tô bem tranquilo quanto a isso, bem confiante mesmo, pra voltar com tudo aqui e ajudar o Corinthians. Tudo bem, boa tarde. Luciano, você ficou marcado também, você vai se lembrar, por ser aquele jogador que só decide quando entra, talismã, entra no segundo tempo e decide. Isso talvez tenha até te prejudicado um pouco, né? Porque, às vezes, você teve chance de titular também, muitas vezes você foi até mais cobrado do que deveria, por não ter feito gol, enfim. Você acha que tá na hora de acabar com isso? O partir de sábado também é um plano seu? É jogar bem também quando começa? Ou, pelo menos, ser elogiado da mesma forma como começa? Sim, sem dúvida. Acho que foi um pouco exagerado, né? Porque, às vezes, eu fazia partidas boas, começando, mas não fazia gols. Que nem esse ano, teve várias partidas boas, que o Malco decidiu, que o Love decidiu, e ninguém fala. Mas, sábado, se Deus quiser, eu vou poder fazer gols no primeiro tempo, pra acabar com isso de vez. Malcom, você foi muito... Tá aí, Luciano e Malcom falando no Corinthians, eles que devem ser os atacantes titulares pro jogo do Figueirense na rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Durante o tempo, e a gente sabe que o Corinthians vem de uma derrota no final de semana, do Clássico, e pretendo voltar e ajudar a minha equipe bastante nesse aspecto. Agora, você, Luciano, Wagner Love, o Tite tá mostrando que pode levar a campo um time mais ofensivo, né? São seis gols só em oito jogos, média de menos de um gol pro jogo. Há essa responsabilidade de marcar, de voltar pra ajudar na recomposição? Com certeza, ajudar, voltar, atacar e sempre ter aquela individualidade, sempre com objetivo pro gol e sempre buscando gol, dando pedalada, elástico, caetilha, ativa também. Sua característica da base, que você quer trazer também pro profissional, né? Não perder essa coisa de pedalar de pra cima, de ser habilidoso. Não, não, é... Porque o que me trouxe pra cá foi isso, né? Pedalada, ir pra cima, acabar dentro do zagueiro, dos laterais. Então, não pode perder isso e pretendo mantê-lo por bastante tempo até o final da minha carreira. Muito obrigado, Almalco. Então, tudo indica que será a titular. Esse esquema com três ataques... Obrigado.